Nasci aos 30 de setembro de 1968, jornalista, mas entrega-se à alma, poesia e aos contos infantis. Comigo, aqui na minha segunda parte de Fair Play, tenho Jorge Marques Bela. Boa noite, Jorge. Como está? Obrigada por ter aceito o convite e acredito que vamos ter uma bela meia hora de conversa. Vou iniciar perguntando, por que razão o chamam de John Bela? Bom, na verdade é o meu nome materno. É aquele que me foi atribuído logo assim que nasci. John? John, pois. Porque nós antes chamávamos, não é, o mesmo na gíria, o nome de casa, o nome de escola, é isso aí. Mas havia alguma complexidade naquela altura, porque ainda foi registrado no fim da época colonial. Então havia aquela de que se tu fores, por exemplo, Minga, não aceitavam, tem que ser Domingas, que se fores Chico, não pode, tem que ser Francisco, por aí ou fora. E então, parece que eles não tinham aceito que eu fosse registrado com o nome de John. E em função disso também tinha um parente Jorge e ficou Jorge. Mas, em todo caso, como o registro aconteceu, já eu tinha uma certa idade, em casa já me chamavam por John. E ficou? Toda a gente ficou John, John. Portanto, acaba por ser mesmo um nome próprio. Nome próprio, quer dizer, nome vulgar nesse caso. Em 1984, abre Brigada, Jovem Literatura da Angola. O que é que isso foi? Portanto, não abre. Eu ingresso nesta altura, em 1984, porque já tinha aberto em 1980, quer dizer, quatro anos antes. Quer dizer, olha, foi uma verdadeira escola para mim. Uma verdadeira escola. Mas o que é que, esta Brigada de Jovens para a Literatura, qual era a essência? Era transmitir o quê? Bom, era uma espécie de forja, uma espécie de escola mesmo. Uma escola literária. Bom, porque lá haviam debates, haviam, portanto, os debates que estão a me referir, são aquelas palestras, as dissertações, os colóquios, etc. E encontramos lá pessoas, quer do ponto de vista de idade, quer do ponto de vista de maturidade, eram já, portanto, eram maiores do que nós, não é? E, então, nós íamos bebendo da sua saga. Eles nos iam, por exemplo, sugerindo escritores, sugerindo pessoas, sugerindo livros, não é? Como é que eram dadas as aulas? Conversas, não é? Por exemplo, eu entregava um poema. Não, 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 por exemplo, uma das pessoas, um dos professores que encontrei lá foi Conceição Cristóvão. Que é, portanto, então, não, 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 mas eu achei, por exemplo, dizia, não, John Bell, eu acho que esse teu poema ainda precisa mais de ser cozinhado, precisa de alguma pizzeira apimentado. Dizia, ah, é, está bem, ah, mas o que é que eu tenho que fazer? Olha, vai ler o livro e tal. Quer dizer, o problema é que eu tenho estado a dizer que a leitura está para o escritor assim como o professor está para o estudante. Portanto, às vezes as pessoas perguntam o que eu tenho que fazer para ser escritor, para ser um bom escritor. Para ele, um talento que eu tenho, leia. Portanto, a grande formadora, a grande universidade do escritor é a biblioteca. Sua primeira obra? Água da Vida. O que é que sentiu quando viu a sua primeira obra editada na rua? Olha, eu senti-me, sei lá... Isso foi, estamos a falar, em 1995. Sim, Cucu, 95. Olha, eu na altura ainda não tinha filho, portanto, tem já... E há quem dizia, na altura, que era a mesma sensação quando se tem o primeiro filho. Olha, tive depois, recebi depois, o primeiro filho foi em 98, portanto, acredito que é aí três anos depois. E a sensação foi a mesma? Não, acredito que é, que o do livro foi ainda maior. E não sou o primeiro... Não, mas não sou o primeiro a dizer isso, vergonhosamente. Quer dizer, é uma sensação muito, muito linda, mas a do livro chega a tocar nos... Pronto. O primeiro livro. O primeiro livro. Vai para a rua, críticas. Como é que reagiu? Não tive receio. Olha... Quem que o orientou? Bom, é aquilo que, por exemplo, muito é isso. Eu falei de Conceição Cristóvão. Então, Antônio Panguila, eu era muito amigo, já naquela altura, da Cremilda de Lima. E várias outras pessoas. Eu falei do Antônio Panguila também. E a Rosária da Silva, na altura. Várias pessoas e também alguns meio-velhos. Estou a falar, por exemplo, quem fez o prefácio. Acho que foi o único prefácio que ele fez até aqui, para um livro de poesia, pois já foi o Mendes Carvalho, o Anhangachito, fez o prefácio. E as pessoas até admiravam-se, mas ela nem era coisa. Mas ela ajudava muito. Eu fazia parte dessa brigada também. Não, mas apoiava. Apoiava. Porque era o único, o mãe velho, que em cada publicação de um jovem escritor, ele estava presente. O que é que ele significa para si? Há muita coisa. Um pai, um avó. Portanto, o mãe velho, porque... E eu sei o porquê disso dela. Porque, no mato, os mais velhos têm o hábito de sentar a roda da fogueira e contarem histórias dos mais velhos. Os mais novos me iam dizendo, educarem os mais novos, nos jangos chamarem, então passarem o testemunho verdadeiro. Era o único que fazia, em função daquela lado dele, portanto, da aldeia, do lado dele, em Calambuló, etc., etc. E era difícil, naquela altura, um jovem publicar um livro e não ver presente. Convidado ou não, ele fazia-se presente e dava o seu testemunho, ajudava, explicava. E ele tinha uma coisa muito... Impulsionava. Muito, muito, muito. Ele tinha uma coisa... Mendes Carvalho tinha uma coisa muito peculiar, que era o seguinte. Deixe o jovem escritor escrever à vontade. Amanhã, mesmo, ele próprio vai saber se o que ele faz é literatura ou não. E é uma verdade. Então, eu acho. Portanto, dava essa liberdade. Estão aí as suas que sempre o seguiram. Estou aqui eu, porque o meu primeiro livro foi profaciado por ele. E ele foi uma espécie de profeta. É uma honra. Grande. Ele foi uma espécie de profeta, porque o ano a seguir eu ganho um prêmio em função daquele livro. E ele, já no livro, dizia que possamos aplaudir o João de Bela no futuro próximo. E quando ele... Não foi tão perto, porque foi em 1996, não é? Sim, pois. E ele, quando aparece na homenagem, diz, epá, eu parece que já sabia, não é? E isso iria acontecer. É que havia acontecido. Estávamos aplaudindo no futuro próximo que eu disse. Que não foi tão longínquo. Quando recebe o prémio do melhor escritor do ano, o que é que isto é? Não é melhor que ter um filho e que fazer o primeiro livro? Olha, vou ser acusado de estar a menosprezar o ser humano. Não, não vou chegar aos filhos. Mas a autoestima não elege, não vai lá para cima. É, mas eu tinha uma grande responsabilidade. Ao contrário do que muita gente pensava, algumas pessoas até, inclusive, de uma feta, pensavam que aquele prémio podia envejecer. E eu, não, não, pelo contrário, é uma maior responsabilidade. Claro. Porque quem vence um prémio, portanto, quem recebe um prémio daquele, um galardão daquele, não pode aparecer como a qualquer coisa. Se não mata, quer o prémio, quer o anterior. Então, eu tive que trabalhar muito. Tanto mais que vai ver que a distância do primeiro livro ao outro foram cinco anos. Portanto, esse foi em 95, o outro foi em 2000. Foi o único que eu tive que dar essa distância toda. Mesmo em função daquilo, eu fazia entregar os críticos, os meus amigos, etc. Epa, eles viam, para quem fez a água da vida, é melhor levar mais um bocadinho. Eu lá ia guardar. Pegava, ia levar, pá, como é que já está bom. Epa, para quem fez a água da vida, ainda não está bom. Tu tens de superar a água da vida. Exatamente. Jean, quando é que deu conta que nasceu para escrever? Olha. Quando? Quantos anos tinha? Eu tinha 12, por aí. 12 anos. 12 anos? Eu tinha 12 anos. Escreviu alguma coisa nesse tempo? Sim. Ainda lembras o que é que escreveu? Olha, eu tinha escrito um livro, acho que era um de conto. Por quê? Porque eu lia muito. Eu lembro que eu estava a ler Carlota e o Clube Secreto da Dinamarquesa, Grita Stevens, nessa altura. E lá... Houve 12 anos. Houve 12 anos, pós. Nesse livro, tinha uma menina, acho que é a própria Carlota, que com 12 anos tinha escrito um livro e foi publicado. E eu disse, bom, se a Carlota tem 12, publicou, também vou publicar com 12. E começo a fazer também uma história. Lembro que o meu irmão veio e diz, ó, apanha aqui, ele diz, apanha aqui, já estás aí a copiar, não é? Eu disse, copiar, plagia assim, isso aqui. Eu disse, mas você já disse que está a copiar, porque isso está bom. Então, não vou parar mais. Aí, fui continuando, fui continuando. Até porque, na altura, já nós íamos na escola, como agora antigamente, e agora parece que há muito menos, havia poesia da Agostinho Neto, dava biografia, porque nós conheciamos e de outros escritores também, de Agostinho Neto. E quem fazia, quem fazia, quem fazia parte dos livros didáticos era Dario de Melo, Cremio de Aralema. Então, podíamos ver logo aquele pendor artístico, um pendor literário. Existe uma base, não é? Uma base, sim. Eram livros muito bonitos, eram histórias muito bonitas, que eu até decorava, porque eram muito lindas, pareciam mesmo contos. Eu estou lembrando que é um poema do Dario de Melo, que fala, gosto das frutas que há, das frutas que a Angola tem, do Mabonca, do Abacazera. E, então, aquilo trazia-nos que é uma vontade férrea. E, por exemplo, quando vim a falar, lembro-me que havia um teste na segunda classe, que era, sim, uma boa alimentação, está na variedade dos alimentos que nós escolhemos. Assim, o nosso corpo precisa de peixe, de ovo, de carne, de fruto. Quer dizer, eram coisas que nós fomos alimentando. E, depois, os professores também eram muito eficientes. Estou a falar, por exemplo, de um professor que eu não quero esquecer, na primária, que o Carlos Batista de Melo, ele foi, ele teve, eu tinha ele como um pai, porque não sou para mim, porque eu tinha os teus irmãos em casa, porque eu tenho estado sempre a defender o seguinte, que ali onde falha o pai, o professor tem que ser o recurso. Sem dúvida. Tudo bem que o pai, a casa deve ser o essencial, mas não tem vezes falha. A escola é a nossa segunda casa, não é? Sim, sim, e quando ali falha, então o professor é logo, o imediato é o recurso. E aquele professor tinha isso. Era um bom orientador. Sim, sim, ali onde ela achasse que os pais falharam, os pais não dão muita atenção, então ela faria. Ela fazia, na altura, e dizia, olha, Joana, tu vais ter que fazer esse trabalho de casa, faz um pouquinho mais Jorge, nessa altura. Jorge. Não sou a minha, porque acredito que toda a gente passou por ela, encontramos de quando em vez, e aí nota-se uma outra sabedoria, uma outra dedicação. Algumas pessoas também foram professoras, e quando nós, eu também fui professor, e quando tivesse que dar aulas, eu tinha-lhe como um modelo, para entender? Eu tinha-lhe como modelo. O que é que lhe motiva para escrever? Olha, tudo. A natureza, aquilo que nos rodeia, e principalmente as injustiças, não só do ponto de vista social, mas principalmente as injustiças do ponto de vista natural, aquilo que fazem contra a natureza, contra os animais, contra as plantas, contra os rios, contra, portanto, eu penso, isso e vezes me revolta, e dá-me, e a minha grande revolta é escrever. Deixe-me dizer, dando continuidade agora o que acabou de dizer, eu recebi três livros seus, escolhi dois, e dando continuidade, eu escolhi mais revolta, é o facto de sentir seres humanos estragarem a natureza. Eu li As Lágrimas do Rei Sol, e Joana, deixe-me dizer, isto é um conto infantil, claro, mas a maneira como expôs a história, passou duas mensagens claras nessa história, é que o homem nasceu para estragar, mas que se nós tivermos esperança, é um Deus grande que nos acolhe sempre. Essa foi a mensagem que eu, enquanto adulta, aprendi, mas quando fez, fez para as crianças. Que mensagem que queria passar para uma criança? É justamente o que acaba de dizer, que nós, e aí a criança tem mesmo que aprender, tem que saber que nós, homens, quando viemos para a natureza, encontramos tudo. Encontramos os animais, encontramos as plantas, encontramos a água, encontramos tudo. E aquilo que nós somos inclinos, estamos a estragar. E esta mensagem que eu passo é que, se houver esta continuidade, porque eu aí dou, portanto, faço a imaginação, não é? Ficciono de que já existia um outro mundo. Aquele mundo foi destruído. O cara não sabe que é o Deus, fez um outro mundo, não é? Este em que vivemos. E depois eu pergunto, mas o homem começa a fazer o mesmo, a fazer o mesmo, exatamente. Porque aquele mundo foi destruído em função do que o homem está a fazer agora. O que significa, se continuar, este também vai ser destruído. Então, a mensagem mesmo é esta, é que as crianças começam a partir de mais pequenos. A terem noção da importância do que está à nossa volta. Da conservação da natureza. Da conservação da natureza, exatamente. A ajudarem, ajudarem, porque elas, apesar de tudo, também já são agentes, já fazem um pequeno de lixo, já podem fazer fogo, etc. Já podem evitar. E quanto mais a disciplina, acredito, de educação ambiental, tem que fazer parte do currículo escritório, desde o mais pequenino. E a criança capta. Se encontrar um professor exigente, um professor emotivo, que o diga, olha, sempre que utilizares um papel, deves colocar num sítio próprio, não gastares muita água, regar as plantas, tratar bem dos animais, não maltratarem. Porque isso da conservação da natureza dos animais tem um pressuposto muito importante, tem um avançar muito importante. Qual? Eu tenho estado a dizer, por exemplo, uma criança, quando o pai, os pais em casa, aborrecerem-se pelo facto de ela cortar o pé de planta, aborrecerem-se em puxar o rabo do gato, Fazerem coisas de criança. Aborrecerem-se por bater o cão, ela amanhã vai dizer, ai de mim, se maltratar um ser humano.